Música Então vamos lá, Ana, Rita, Joana, Iracema, Carolina Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, essa preta do pontal Cinco filhos pequenos pra criar Passa o dia no trampo, pau e pau Ainda arranja um tempinho pra sambar Quando cai na avenida ela é demais Todo mundo de olho, ela nem aí Fantasia bonita ela mesmo faz Manda todas, não erra a mira Mãe, fascista, atleta, manicure, diplomata Dona da boutique, enfermeira, acrobata Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, essa índia da central Vai no ombro um cestinho com ninguém Oito quilos de roupa no varal Ainda vem de cocada nesse trem Toda sexta ela fica mais feliz Vai dançar numa boate do Jaú Faz um jeito e já pensa que é atriz Cada dia inventa um nome Dóris, Auremília, Terezinha e Marina Dona Rita, Joana, Irassema e Carolina Ele é bamba, ele é bamba, ele é bamba Com todo o carinho, ternura e admiração, aqui começo o Entre Linhas Especial Mulher. Para começar a falar sobre mulher, nada é melhor do que tratar de saúde. E ninguém, como o doutor Yasmin, para falar sobre a saúde da mulher. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Tim? Muito obrigado por me receber. Pra ver. Com tanta fortidão e tanta eficiência. Tão rápido, né? A vida tão cheia. Você me pegou no pulo. Mas peguei no pulo porque a senhora é um cuidado do assunto sobre saúde da mulher. Me conta aqui, como andam os cuidados da mulher nos dias atuais com a saúde? Cada vez a mulher tem que se cuidar mais, principalmente da saúde. Porque, como a gente quer ser cada vez mais jovem e mais bela, nós precisamos ter saúde pra isso. E pra isso é importante o tanto de medida. Principalmente no ponto de vista de peso. A coisa mais importante pra uma admissão de saúde da mulher é peso. E, claro, o equilíbrio emocional. A mulher que tem cabeça boa, ela vai mais longe. Ela descomplica as coisas. No sentido da saúde, a medicina preventiva é a coisa mais importante, né? E o que é a medicina preventiva? É a mulher, a menina, desde já ficando mocinha, a vacina pro HPV é uma vacina muitíssimo importante. Porque ela previne o câncer do colo brútero na grande maioria das meninas que estão vacinando. Mulheres, né? Meninas que eu falo porque a idade de vacinação, ela é preferencialmente dos 9 aos 12 anos. Que é quando, inclusive, o sistema público dá essa vacina, oferece nos postos e nas escolas. Aquela mulher que passou dessa idade, ela vai ter que pagar. E a vacina é cara. Então, as mães das mocinhas de 9 aos 12 anos devem estar atentas a isso. Hoje, a menina, ela se encorba muito mais rápido, né? Que antigamente, talvez pela alimentação, pelos hábitos de vida. Então, quanto mais cedo começar a cuidar, melhor pra saúde da mulher no passar dos anos. Sem dúvida. A senhora tocou no assunto aí sobre o câncer, né? O câncer do colo, nós temos também o câncer de mama. Que talvez seja um dos piores males pra saúde da mulher nos dias atuais. Quais são os cuidados que a mulher tem que ter nos que diz respeito à prevenção do câncer de mama e o do câncer do colo? A prevenção do câncer do colo, ela já começa nessa fase que eu te falei, dos 9 aos 12 anos, com a vacina do HPV. É importantíssimo. Inclusive, essa vacina deve ser estendida aos meninos também, aos homens. Porque o homem também, o HPV, é um dos maiores causadores do câncer de pênis no homem. Então, o homem também deve tomar. Mas, por enquanto, a saúde pública não estendeu a vacinação aos homens ainda. O acompanhamento do câncer do colo, a mocinha, quando começa a ter sua vida sexual ativa, ela deve se prevenir usando principalmente a camisinha, é claro, né? Além de método anticoncepcional pra evitar filhos. Mas pra evitar doenças sexualmente transmissíveis, infecção sexualmente transmissível, tem que ser a camisinha. Só tem a camisinha. E usar sempre. Porque a maioria começa a usar no início do relacionamento, 2, 3 meses, depois virou namoro antigo e acabou. Não existe mais camisinha. Tá errado. Tem que usar. Exame de prevenção na mocinha, a gente não faz mais. Antigamente se fazia depois de um ano de vida sexual ativa. Agora não. A gente começa o exame de prevenção após 21 anos de idade. Por quê? Porque quando você começa a vida sexual, você tem uma imunidade baixa dos vírus HPVs, que são os causadores das lesões do colo. Só que essa imunidade, ao longo do tempo, vai aumentando. Então, muitas lesões que aparecem no início da vida sexual da mulher, depois de algum tempo elas são eliminadas pela imunidade. Então, não se justifica mais agredir tantos colos feitos antigamente que a gente fazia, tantas cauterizações, tantas biópsias e nem exame de prevenção. Por quê? É a partir de 21 anos que vai se começar. No que diz respeito ao colo, então, já é uma grande medida preventiva, a vacinação e o uso do preservativo. Tá vendo o colo? Do preservativo. Sendo que o mais eficiente é a camisinha masculina. Sem dúvida. Porque ela, inclusive, evita não só a doença feminina, mas que a doença masculina também. E transfira com a doença feminina. Claro. Não é isso? E quanto ao câncer de mama? Câncer de mama. O câncer de mama, o acompanhamento da mama, se faz mais pela palpação. A gente deve ensinar, desde a primeira consulta, as mocinhas que vão pela primeira vez, como se examinar, a palpação da mama. E naquela mulher que não tem história familiar de câncer de mama e parentes próximos, a gente começa a primeira mamografia entre 35 e 40 anos. Se teve câncer de colo em parentes de primeiro grau, uma ou duas, geralmente duas parentes de primeiro grau, dois parentes de primeiro grau, você deve conversar cinco anos antes de ter falecido câncer naquele parente de primeiro grau. Agora nós conversamos sobre prevenção. E quando a mulher é diagnosticada ou com câncer de mama ou com câncer de colo, o que ela deve fazer, qual deve ser a postura e qual devem ser os cuidados? Já diagnosticada? Diagnosticada. Tá, tá. O médico que fez o diagnóstico vai encaminhá-la para quem é médico ou oncologia, o tipo de tratamento que deve ser feito. Se for um câncer muito inicial, que geralmente os cânceres de colo, nas pacientes que vão sempre ao consultório, todo ano, eles são diagnosticados muito no início. Então dá para a gente mesmo fazer a cirurgia, que é ou o CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, ou então uma amputação do colo ou até uma esterectomia. Mas se for um câncer invasivo, aí já é para o oncologista. Agora a senhora tocou num assunto aí importantíssimo, tudo a pessoa fala importante, que é a saúde, mas as mulheres que vão ao médico todo ano. Essa frequência no mínimo é anual fundamental. É, é interessante todo ano. O exame de prevenção, antigamente era preconizado fazer todo ano. Na saúde pública já está passando a ser de dois em dois anos, mas na medicina privada a gente faz normalmente ainda. No início da conversa a senhora fez menção à questão do emocional. Novamente agora nós tocamos no assunto, que é o assunto do câncer, que é um assunto que por si só já foca. Qual é o peso emocional do tratamento com o câncer depois do diagnosticado? Olha, tudo, o equilíbrio emocional na vida é tudo. Se a pessoa é uma pessoa equilibrada, não enxerga o câncer como fim, que na maioria das vezes não vai ser, a maioria dos cânceres de colo e de mama são curáveis. Então tem que ter equilíbrio, tem que tratar, se desesperar, se deprimir, a própria imunidade caga. Então é muito importante que ela esteja bem esclarecida, participando, não negue a doença jamais, encare a doença e sai para adiante. porque a chance dela curar é muito grande. Principalmente se ela vai com frequência ao médico. A senhora fez menção também às idades, a senhora fala muito de mocinhas, mocinhas, as mocinhas. Qual é o peso aí da menstruação, da primeira menstruação na vida de uma mulher? Nenhum. Nenhum. Se ela menstrua a partir de 9 anos até os 16, sem problema nenhum. Qualquer idade que ela menstruar é boa. Depende do desenvolvimento dela. Se a mulher menstrua cedo demais, por exemplo, aos 9 anos, ela vai crescer muito. E... porque 1, 2 anos depois que ela menstrua, ela fecha a cartilagem de crescimento. Quanto mais tarde ela menstrua, mais ela vai crescer. Se ela tiver genética para crescer. Mas se ela menstrua muito cedo, ela provavelmente... As mulheres estão desenvolvendo mais cedo do que antigamente? É, isso tem que falar. Porque eles acham que não sabem se é realmente a exposição a muita coisa erótica, muita propaganda erótica. Não sabem a vida sexual também, começando mais cedo. Quer dizer, está erotizando demais tudo. As músicas hoje, todo mundo dança rebolando muito. É muito... A sexualidade... Bonalizou. Está muito exacerbada. E é tudo mais precoce. Você vê, menininho de 3 anos dançando na boquinha da garrafa. Antigamente, na boquinha da garrafa ainda era o melhor. Que estava só na garrafa. E também a nutrição, o que você falou, você abordou isso bem. A nutrição... A mulher que desenvolve mais, não quer adquirir um determinado peso, uma quantidade de gordura do corpo, ela já começa a fabricar alguns mais cedo. A mais desnutrida, que desenvolve menos, mais devagar, ela vai custar mais um pouco. Então, como melhorou a nutrição e a saúde, realmente... E essa questão hormonal, as mulheres que têm problema de hormônio, isso pode ser equilibrado por medicamentos? Demais. Os problemas mais frequentes de hormônio na mulher é o ovário policístico. É aquela mulher descontrolada da menstruação. Isso é uma dica muito grande. Descontrolou a menstruação, que atrasa mais de 15 dias, de dois em dois meses, quatro em quatro. Isso não é normal. Tem mulher que vem consultar cá, vem na situação com seis meses pra ver, mas não tem problema não. Claro que dá. A menstruação tem que vir, tem que ter ritmo. E tem que ser, o ciclo tem que ser de 22 a 42 dias. Se for muito menos, o que está muito bom? Se for muito bom, é muito longo. E se for muito longo, ela deve ter o valor. Então, isso é uma dica aí, que muitas mulheres não levam em consideração, mas a menstruação é o verdadeiro, o termômetro do equilíbrio. Sem dúvida. Uma mulher que tem equilíbrio, menstruação regular, provavelmente não precisa usar o hormônio não, ela está equilibrada. O hormônio feminino não, ela está bem. Se ela está atrasando, três, quatro meses, ela provavelmente tem uma vacuna. E quais são aí as consequências desse desequilíbrio, hormônio não? Esse desequilíbrio, principalmente eu estou falando do policístico, que é o mais comum, a gente que se apende do tratamento, o tratamento é com o quilo anticoncepcional, geralmente. Mesmo que ela seja vírgida, mesmo que ela seja freira, pode dar, o tratamento é esse. Não tem que ter preconceito. Freira também pode tomar. Deve tomar, eu tenho um tanto de freirinha que toma. Por quê? É o tratamento melhor, mas dá resultado. Você falou sobre... A questão aí dos efeitos. Ah, dos efeitos. O desequilíbrio de hormônio, ele tende a levar a outros desequilíbrios. Então, o ovário que não está ovulando bem, todo mês, não está ciclando, geralmente ele tem um descontrole de hormônio, ele tem uma tendência a ter mais hormônio masculino um pouquinho do que deveria. E isso aí também é alteração na insulina, no aproveitamento da insulina, então isso gera, com o tempo, obesidade, acne, são mulheres pelos, são mulheres que vão ter masculinizadas, com muito espinha, tem de obesidade, e no futuro, síndrome metabólica. o desequilíbrio não deixa de produzir hormônio, pelo contrário, produz menos feminino, faz produzir mais... Isso. Existe um descontrole. O desequilíbrio, não há falta. Não falta. Tem o desequilíbrio. Falta alguns, e só para outros que não deveriam. Bom, nós falamos muito de saúde, mas nós falamos de vida, afinal, nós falamos de estética. Já pôs muita gente bonita aí no mundo. Feia também? Feia também. Só bonita? Só bonita. Pois é, mas essa forma de história realmente é essa. Eu dei razão, não foi a história que era no meu quarto. Talvez eu tenha venido mais comigo. Não, você quer dizer assim. Ou mais que brigada. Mas as mulheres hoje estão engravidando mais tarde, não é só? Não, muito mais tarde. Por quê? Hoje a mulher, antes de engravidar, ela tem que se profissionalizar, tem que se equilibrar financeiramente, ela tem que ter sua independência financeira. Graças a Deus, né? Porque depender de homem é bom. Então, isso atrasa a idade dela parir. A idade ideal para o parto seria dos 20 aos 29, 30 anos. Porque depois dessa idade, a fertilidade começa a cair. E a gente tem uma noção, um conceito errado. A gente pensa, você menopausa em todo de 45, 50 anos, eu tenho muito tempo para engravidar. Isso não é verdade. Depois de 35 anos, cai vertiginosamente a fertilidade. E aumenta os problemas de malformação, de síndrome de Down, de aborto, de pré-eclâmpsia, de diabetes. Então aumenta o risco, inclusive para a mãe. Do feto e materno. E do feto e materno. E aquelas mulheres que estão se aproximando ali da idade limite, né? Existe alguma prevenção? Ou se fala muito de congelamento, não é isso? É, mas o congelamento de óbvio não é para qualquer um, não. Não é barato, não. Ele é caro. E você manter aqui, você tem que pagar mensalmente, anualmente. É caro. E também corre o risco de não ser eficaz? Corre. Mas é a solução. Por exemplo, uma mulher que vai fazer uma radiação da pele por um câncer, pode sim fazer a aceleração de folículos ovarianos e conservar. No futuro, ela poder tentar engajar com os seus próprios folículos. Quais são os conselhos que a senhora dá para a mulher que quer ser mãe? Primeiro, passar logo no Enem. Formar rápido, começar a trabalhar com garra, ter que ir no peito, arrumar o menino, casa logo e arrumar o menino. Depois você compra carne do ano, casa chique e tudo. Mas se você puder engravidar um pouco mais jovem, é melhor. Para criança? E para a mãe. São gravidezes de menos risco, para a mãe, para festa. Se possível, sempre optar pelo meio não artificial. Claro. Tudo que é artificial é que complicou. A natureza está aí. Então é importante derrubar esse mito de que a saúde não interfere, a idade não interfere. Interfé é sim. O principal é a idade. Quanto mais cedo, melhor. Da faixa de quantos a quantos anos o ideal? O ideal é de 20 aos 29. Passou dos 30, você já está começando a ficar meio passado. Passou de 30, e se corre. essa. Agora, para finalizar essa conversa agradabilíssima, o senhor tentou correr de mim, mas depois eu vou fazer o problema só da senhora. Aí eu vou trancar as portas na janela. A senhora não escapa, não. Mas, menopausa, nós já falamos aí da prevenção, da idade para a maternidade, vamos chegar aí a menopausa, que é um medo para muitas mulheres. O que a senhora me fala sobre esse medo da menopausa? Pois é. É um medo engraçado. Eu, com a mulher, me assombrava um pouquinho. Até o dia que eu entrei na menopausa, olhei no espelho e falei, uai, não mudou nada. Estou do mesmo jeito. Então, eu falei, gente, que bobagem. Menopausa é um período da vida que pode ser de libertação. É maravilhoso. Se você está bem, se você precisa tratar a menopausa, vamos tratar. A reposição hormonal está aí para isso. Então, tem muito preconceito, muito medo de câncer de mama, de câncer de não sei o quê. Não. O câncer de mama aumenta muito pouco a reposição hormonal. Isso não contraindica. Contraindica em quem já teve câncer. Mas quem nunca teve, pode sim, não tem outra contraindicação, trombose, etc. Pode fazer reposição e deve. A gente faz a reposição em quem precisa. Tem mulheres que não precisam, estão muito bem obrigadas, não precisam. A que precisa, toma. mas no meu ponto de vista, eu acho que a menopausa é uma época de vida maravilhosa, que é quando você já criou seus filhos, você tem uma independência financeira, é quando você pode fazer o que você quer. Então, é a hora de aproveitar. Talvez a menopausa não seja um medo, mas talvez seja um momento de renascimento. É uma redescoberta de você, do seu relacionamento, é quando você pode dar assistência ao seu marido ou ao seu namorado, e quando você tem filhos pequenos, você não pode. É quando você não tem energia de engravidar, é quando você está folgada financeiramente, você pode usufruir melhor. Quer dizer, e você está nova ainda, que hoje uma mulher na menopausa é jovem. Agora hoje, pela grande vantagem, que diz respeito à estética, a qualidade do que você merece que quer, né? Se a pessoa tiver cuidado, tiver prevenção, tiver vaidade, a gente envelhece que querendo, mas eu acho que a gente pode envelhecer mais devagar e com a cabeça melhor. Então, se você envelhece com a cabeça boa, nada quanto a cirurgia plástica, eu acho que tudo é válido. Você tem que ser feliz no seu corpo. Se você está bem, de bem com você, você está de bem com a vida. A cabeça tem que estar boa. E aceitar os limites que a idade traz. Eu não posso andar de patins na minha idade. Já andei. Hoje eu não quero andar mais. Não quero que eu não possa. Mas é melhor andar de carro importado. Verdade. Não é? O conforto é melhor. Queria agradecer a senhora mais uma vez e queria dizer que a senhora está muito bonito. A senhora está te fazendo bem. Juninho, você está muito tendencioso. Não pode, não estou. Mas muito obrigada pela gentileza. Adorei conversar com você, te conhecer, mesmo porque a sua mãe eu já conheço há muito tempo. Tudo de bom? Mas eu adorei também. Muito obrigado. Com prazer é nome. E nome de todas as mulheres aí. Queria parabenizar a senhora por esse mês. Obrigada. Mesmo a mulher, não devia ser só um, nem um dia, eu olho tudo, né? Devia. Eu fiquei sofrido. Devia. Todo dia ser uma mulher. Todo dia ser uma mulher. Não é isso? Eu também estou de acordo. É. Com o caro marido carigoso, namorado carigoso, tudo de bom, isso já é uma homenagem. É isso aí. Continuamos o nosso programa especial das mulheres. Imaginem se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir. Qual deveria ser a sua carreira. Com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam a sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas. Especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer é empoderamento. Empoderamento é conquistar mais liberdade. É conseguir autonomia. É ter influência. É ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. é assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. De volta com o programa Entre Linhas falando sobre as mulheres e não poderíamos deixar de abordar a questão dos direitos. Nós vamos conversar agora com a doutora Denise Maldonado Gama especialista em direito penal que vai falar um pouquinho sobre o direito das mulheres. Tudo bem doutora? Tudo bem Zunínio e com você? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo a Entre Linhas. Obrigada. É um prazer estar aqui. Isso aí. E como anda o direito das mulheres ultimamente? Bem, as mulheres elas têm conquistado alguns direitos e elas têm contado com o apoio da sociedade, com o apoio do Estado. Inclusive nós temos uma lei que não é tão recente mas é chamada de Lei Maria da Penha. É uma lei de 2006 que veio aí tentar coibir, prevenir a violência doméstica estabelecendo uma série de medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha é nova, né? Relativamente nova. Ela é de 2006. 2006. Mas no ordenamento jurídico brasileiro quando se tem uma lei é sinal de que antes dela já existiam muitos problemas. Sim. Então essa Lei Maria da Penha que hoje é famosa inclusive ela vive um caso real. Ela dá o nome aí uma vítima da violência doméstica. Sim. Quer dizer, a Lei Maria da Penha reflete uma realidade triste do nosso país que é justamente a forma como a mulher é tratada em um contexto social de forma desigual realmente sofrendo humilhações sofrendo diversos tipos de violência e como uma vítima causou tanta repercussão foi, levou-se em ponto o nome dessa vítima para colocar o nome na lei. Apadriou o nome Maria da Penha era o nome aí da homenageada de uma vítima da violência doméstica. Inclusive a maioria da violência contra a mulher ocorre dentro de casa, não é isso? Sim, infelizmente. É uma violência que deixa a mulher às vezes muito envergonhada numa situação realmente de ela fica subjugada porque na realidade às vezes ela depende do homem financeiramente ainda existe essa realidade uma realidade triste mas ainda existe emocionalmente afetivamente ela sofre uma série de tipos de violência então não existe só a violência física ela pode sofrer uma violência psicológica uma violência moral um dano patrimonial violência sexual e isso termina a autoestima da mulher então é importante também dizer que a Lei Maria da Penha ela encontra respaldo inclusive em convenções internacionais como a Convenção da ONU que visa reprimir a desigualdade e a violência contra a mulher e respalda na própria Constituição da República no artigo 5º que fala que homens e mulheres devem ser tratados de forma igualitária Essa igualdade proporcionada à Lei Maria da Penha está justamente no fato da mulher muitas vezes não ter condição de falar essa igualdade às vezes é reprimida por ela estar dentro de casa ela não ter acesso talvez a mecanismo que a proteja contra inclusive a violência psicológica a violência da dependência que é usada muitas vezes contra para chantagem você mesmo falou que a violência não é só física não é infelizmente a violência contra a mulher ela ocorre tanto de forma física seria lesão corporal leve grave gravíssimo homicídio morte como a violência moral que seria você caluniar a mulher ou difamá-la ou injuriar ou seja crimes contra a honra então caluniar é você imputar um crime a mulher sendo que ela não o cometer injuriar é você imputar a mulher com uma qualidade negativa e difamar que é você imputar a ela a tática de um fato quando a mulher vai saber que está sendo vítima de uma violência na verdade a mulher ela sente eu acredito nisso então estou externando aqui uma opinião pessoal eu vou tentar deixar claro todos os tipos de violência porque violência física quando a pessoa realmente é agredida violência que causa lesão corporal a mulher percebe agora a violência psicológica ela é aquela violência que humilha que mina a autoestima da mulher então muitas vezes a mulher é ameaçada ameaçada de morte ou a mulher tem o seu domicílio violado quer dizer ou esse companheiro invade o domicílio da mulher ou esse companheiro liga a mulher infortunando então esse tipo de violência psicológica às vezes a mulher não percebe mas quando ela começa a ficar numa situação de humilhação quando começa realmente a se sentir perturbada ela está diante de uma violência isso que eu queria chegar nesse ponto então a violência é todo aquele ato que agride inclusive a parte interna da pessoa que faz a mulher ficar triste que faz a mulher ficar deprimida que faz a mulher ficar com baixa estima isso é forma de violência sim então é eu falei de violência psicológica e a física é muito evidente é agora a violência é psicológica o homem que fala olha você começa continua fazendo isso você vai ver o que vai te acontecer mas você não presta para nada mesmo nem para limpar essa casa de direito você presta ou então ele começa a humilhar a agredir a mulher e tem a violência moral também que é difamar injuriar caluniar então injúio por exemplo fala que a mulher é vagabunda que é prostituta que isso dentro ou fora de casa pode ser mal é importante dizer porque quando se fala hoje nós temos os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher quando se fala em violência doméstica e familiar a maioria das pessoas elas pensam o que? bom é aquilo que ocorre no seio familiar mas não a lei ela explica pra gente que é aquilo que acontece entre pessoas numa unidade doméstica que convivem de forma permanente ainda que não seja contínua então por exemplo uma empregada doméstica que está ali todo dia convivendo com a família ela pode sim ser vítima e estar amparada pela lei Maria da Penha pelo patrão que não é marido é que não é marido então quer dizer essas pessoas que convivem de forma permanente elas não precisam ser parentes agora o meio também acontece na família então o núcleo familiar eu posso agredir uma mulher fora de casa por exemplo falar na rua com os amigos em comuns que ela não presta que ela é vagabunda e eu estou agredindo ela sem falar agora geralmente agora é importante que para que isso aconteça aí realmente tem que existir ou um vínculo permanente um convívio permanente como eu expliquei por exemplo vocês são colegas para o tal a penha tem que ser uma unidade doméstica a pessoa tem que ter uma convivência permanente de forma duradoura mas não precisa realmente ser para sempre porque pode ser no trabalho pode ser no trabalho pode ser na universidade isso tem que ser contínuo mas não precisa ser dentro de casa ou pode ser na família sejam parentes ou pessoas que se consideram parentes então vamos supor que você você logo você jamais vai cometer um crime mas eu vou te citar eu posso sou meu eu estou aqui para isso eu sou o para raio mas também você não vai fazer bom no final porque senão vou apoiar na rua então se for você vai receber uma mulher na sua casa uma amiga que vai ficar com sua hóspede durante um tempo se durante esse tempo de convivência você humilhar ou você agredir fisicamente lembra lembra bem quer dizer vocês não são parentes mas vocês tinham um convívio doméstico pode ser também entre parentes nem precisa de ser parente realmente onde vocês se consideram parentes aquele agregado que a gente fala que mora com a família há muito tempo ou então a lei é bem clara e essa parte é interessante falar qualquer relacionamento íntimo que durou ou que já acabou mas que existiu independentemente das pessoas morarem juntas então o namorado com a namorada ele não pode ser o fato de não morar com a namorada ou de já ter terminado o namoro agredi-la nem fisicamente nem psicologicamente irmão com irmã que são né agora onde é que nós vamos enquadrar aí a questão do assédio quando se fala o assédio existe o assédio sexual no sentido de relação de emprego quando a pessoa se utiliza da sua relação de hierarquia ou de ascendência sobre a vítima para obter uma vantagem de punho sexual e aí começa a intimidar a vítima o assédio que há não é a em confiança como o assédio e o assédio também se a gente mais o assédio do mesmo jeito. Essa questão do assédio, inclusive, é muito comum não só sexual, mas moral também. Sim, inclusive o assédio moral, ele tem uma questão muito assim, repercute muitas vezes na renda da mulher. A lei Maria da Penha até estipula que uma das medidas protetivas de urgência seria o juiz permitiu o afastamento da mulher no trabalho, mas ela continua recebendo pelo prazo de seis meses. Enquanto se apura essa questão sobre o não assédio. É, é uma medida protetiva, então acho que é importante isso. E quais são as principais medidas da Maria da Penha em benefício à mulher? São várias medidas, então assim, eu não vou citar todas, mas as que eu vejo assim que mais comuns são realmente o afastamento do lar do homem, proibição do homem se aproximar da mulher, então essa ele não pode se aproximar da mulher, a questão de ser mínimo não foi 200, 500, 500, eu acho que é um problema muito bom que ficou dado a detenção da amiga foi a Luana Belvão e não dá dó, né? Sim, agora... É, agora tem que ficar bem definido até nos autos, né, no processo, porque muitas vezes, e eu já lidei com casos concretos assim, que o juiz referiu a medida protetiva. 200 metros, ele não poderia se aproximar da mulher. Só que ele era vizinho da mulher. Então, ele iria, logicamente, passar e não tinha como. Então, ele falou, mas como que eu vou fazer? E... Realmente tem que... Aí você, na defesa, né, porque as medidas protetivas de urgência, elas são deferidas a favor da mulher sem ouvir o suposto agressor. Eu falo suposto agressor porque a gente vive em um estado democrático de direito, todos são, presumitamente, inocentes. Eu citei como exemplo, no final como se ficou provado, assim, inocência. E, realmente, tem que demonstrar para o juiz que essa medida protetiva, ela é desanudado porque ela não é cabível, né? Uma das benefícios da Maria da Penha, então, é dar à mulher, de imediato, proteção antes de que o processo seja julgado. Porque ela pode, no final do processo, ser julgada até com o cara inocente. Sim, e assim, é interessante pelo seguinte, a mulher sofreu violência. Então, assim, eu acho que o objetivo também do programa é mostrar isso para as mulheres, né? E elas saberem o que fazer. Sim. Sofreu um tipo de violência? Vá à delegacia e o delegado ou a delegada vai ser uma delegada, vai te ouvir, vai lá. A delegacia da mulher sempre é delegada? Na maioria das vezes, sim. Até para facilitar a forma que eu votar. Eu falo que eu tenho que, às vezes, porque em todas as vezes em que eu estou aí era uma delegada. Então, a mulher sempre era uma delegada. Mais confortável. É, mais confortável. Sim. Foi vítima, o que ela tem que fazer? O que acontece? Primeiro, não se aplica a lei dos usados especiais em casos de lei Maria da Penha. Então, não vai ser só lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. O agressor pode ser preso em flagrante. Então, a mulher teve que correr, saiu correndo de casa, foi na delegacia, vai lá para o boletim de ocorrência, vai dizer para a delegada o que aconteceu. A delegada vem encaminhá-la ao Instituto Médico Legal, se houver lesão para averiguar, fazer uma perícia. A delegada vai perguntar a ela se ela quer que seja deferida alguma medida protetiva. Então, ela vai dizer, olha, eu quero que ele se afaste do lar, eu quero que ele não se aproxime de mim, eu quero que ele não mantenha nenhum tipo de contato telefônico, nem comigo, com os familiares, que ele está me ameaçando, ele me bateu, me ameaçou de morte. A delegada tem um prazo de 48 horas para juntar tudo, encaminhar para o juiz. E o juiz vai decidir também um prazo de 48 horas ouvindo o Ministério Público. Inclusive, a delegada pode, isso é uma coisa muito boa da lei, utilizar o aparato coletivo estatal, a polícia, para ir até o lar dessa mulher, para que ela possa, ali de imediato, retirar as coisas delas pelo caso, ou ficar lá e retirar o homem, caso ele esteja lá, que seria o melhor. Existe aí um medo e uma falsa ideia de que denunciar a agressão é ruim, e pelo contrário, geralmente, quando se denuncia, os resultados são melhores, não é isso? São melhores. Primeiro que a mulher que não denuncia o agressor, ela acaba se tornando vítima do seu próprio medo. Ela é vítima não mais só do agressor, mas do seu medo, porque aquilo, infelizmente, tende a não cessar. Então, se ela é vítima de violência física, provavelmente ela não será uma única vez. Tanto é que os crimes de lesão corporal, por exemplo, são crimes hoje de ação penal pública incondicionado. Por quê? Porque, embora tenha que acreditar a briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, esse tipo de coisa, muitas vezes a mulher tende a não querer fazer nada, ou voltar atrás, depois que ela for à delegacia, por medo ou por ameaças. Até por amor, né? Ou até por amor. Porque, infelizmente, tem que acreditar. Mas aí está a questão do abuso afetivo, da dependência emocional. Porque, às vezes, a mulher é tão maltratada que ela se torna aquela meio que o escravo feliz, né? O escravo é tão escravizado, ou o escravo é tão escravizado, que o pouco carinho que ela recebe, às vezes, ela tem de enxergar aquilo como muito. Quando, na verdade, aquele carinho tinha que ser dado sempre. Não tão somente como um sopro depois de um sopro. Sim. Mas aí a questão que eu tinha abordado, eu preciso da sua confirmação, que sempre é melhor denunciar o agressor. Sempre é melhor denunciar o agressor. Até para que não aconteça com outras pessoas, porque a impunidade... E a impunidade no país, realmente, é um problema pelo seguinte. Poucas, são as chamadas cintas negras, né? Poucas mulheres denunciam. Até por vergonha ou por medo. Mas a partir do momento que ela sabe que existem medidas protetivas de urgência e que se o agressor se não descumprir, ele será realmente preso, porque é possível a decretação da prisão preventiva em casos de crimes que se adequam à lei de Maria da Penha, aí vai, ah, mas os crimes que a lei de Maria da Penha às vezes tem penas muito pequenas, então como decreta a prisão preventiva? Se descumprir, decreta-se a prisão preventiva. Então, eu também aconselho a mulher a realmente, se o fato ocorrer uma vez, se ela não quer denunciar, mas se ela guarde provas. Para uma segunda vez, está venida a ir. É, que aí ela quer demonstrar isso. Então, assim, aconteceu algo, vá ao hospital, pegue um laudo, seja menos ingênua, seja mais, pense que aquele homem talvez não seja o homem que você realiza. E o amor pode acabar, né? E também o medo. É isso. E ela tem que tomar cuidado. É, eu acho que principalmente o medo tem que acabar, porque eu já não sei mais se uma pessoa que apanha no lugar de agressão física, ela realmente chama ou ela é dependente emocionalmente. Ou outras coisas. É, outras coisas. Agora, uma questão delicada. Falamos muito no agressor, no agressor, no agressor, mas nós já temos hoje o reconhecimento das relações homoafetivas, inclusive por nossos doutrinadores aí, nossos juristas. Então, hoje nós temos aí relações de mulher. Porque a vítima da maria da penha será sempre a mulher. Ou não? Sim, sempre. Sempre será uma mulher. Agora o agressor. E quando o agressor é uma mulher? Pode também, deixe de configurar. Pode-se usar a maria da penha? Pode, pode. Inclusive... A punição pode recarir sobre outra mulher? Pode. Agora, o que não se admite é que a vítima seja o homem. Porque não é pódio do agressor. Ela só tem o homem e o homem da penha, né? É. Mas como esse programa é uma homenagem das mulheres, deixa para o homem entrar nesse assunto aí de homem que apanha no meio dos homens. Porque realmente, eu acho que tem homem que apanha também. Ele não pode usar a maria da penha. Ele não pode usar a maria da penha. Muitas vezes ele apanha, mas se ele revidar, aí apanha... Aí ele pode usar a maria da penha. É uma brega jurídica que nós vamos ter que questionar, mas no meio dos homens. É. Esse é o meio das mulheres. Porque muito se fala de agressor. E agressor. E nós temos aí a lei já... Nós não temos aí o ordenamento explícito, mas os tribunais já aceitam a relação amor afetiva. Sim, sim. As mulheres já podem se casar entre elas no mesmo sexo em cartora. E quando a mulher bate na outra, ou não bate, mas comete os mesmos crimes de violência. Sim, sim. E pode ser enquadrada. Então a mulher pode ser, mas também se resulta pelos direitos iguais. É, sim. E você não? Eu não. Não vou falar isso da entrevista, mas eu sou um pouco conservadora. Eu acho que as mulheres têm que ter os mesmos direitos, mas eu prefiro amar um homem mais conservador que me trate realmente... Como um sexo frágil. Que abra mais a porta do carro, que puxa cadeira. Mas eu te falo então, para a gente finalizar essa nossa conversa agradabilíssima, qual é os seus conselhos para as mulheres que estão te assistindo, principalmente o que diz respeito a direitos e deveres? Bom, o meu conselho... O primeiro conselho é realmente, antes de manter algum tipo de relação, observar o comportamento do homem, se ele é agressivo, se ele dá sinais de que há desrespeita. E quando eu digo desrespeito, é realmente se ele a xinga ou se ele a distrata. E isso não deve ser aceito. Em segundo lugar, realmente, ela ficará tentando os seus direitos e lutar pelos seus direitos. Porque não basta apenas a existência da lei. A mulher, ela realmente tem que, diante de uma situação de violência física, ou de violência moral, ou de violência psicológica, eu expliquei aqui, ou de violência sexual, ela procurar a autoridade policial, relatar o fato, pedir uma medida protetiva. de se ela não conseguir realmente buscar um apoio psicológico, terapêutico, porque muitas mulheres só vão conseguir se desvincular dessa relação abusiva dessa forma. E dizer que ela não é a única. Então, a mulher que está sofrendo, ela tem que, às vezes, buscar um grupo de apoio e pensar o seguinte, eu não sou a única. E não fui a primeira e nem ser a última. Talvez o que ela faça tenha uma diferença enorme, inclusive, na vida, por exemplo, dos filhos. Porque deve ser muito, deve, não é muito triste um filho crescer, vendo uma violência, esse tipo de violência, dentro do lado. Então, acho que a mulher, ela tem que deixar o medo de lado e pensar que, apesar de todas as dificuldades, ela merece algo muito melhor. Que é o mínimo, né? A integridade física e psicológica é o mínimo. Inclusive, é o mínimo. Inclusive, também, a violência sexual, né? Porque, quando se fala em violência sexual, a maioria das mulheres pensa que é o quê? Que é forçar a conjunção carnal ou outro ato libidinúcio. Mas, é, o homem que, ele, a coaja praticar um aborto, ou a coaja não usar um médico contraceptivo, ameaça, não quer usar o preservativo, e ela vai se sentindo pressionada e intimida, ou, então, realmente, ter uma relação... Isso configura, assim... Tudo que ela briga a fazer, o que ela não tem conforto. É, o que ela não tem conforto. O mais que seja um detalhe da relação... É, mas isso daí, realmente, ela tem que... Ela faz contrariada, é direito dela não fazer. Não fazer. E, muitas vezes, talvez, ela tenha que prestar atenção numa coisa. Talvez ela não queira fazer, mas ela faz, já pensando que a reação dele será desproporcional. Ele vai ter uma reação pior... Ela faz, mas, conscientemente, de forma involuntária. Ela não quer fazer. Já configura. É, faz com medo, né? É, faz com medo, não. Não vou usar, vou falar realmente que não precisa usar o preservativo, porque eu sei que ele vai ficar, ele vai ficar um pouco mais agressivo. E, acima de qualquer relacionamento, de qualquer papel de esposa, existe o papel da pessoa enquanto indivíduo. Sim. Que deve ser respeitado. Que deve, justamente, a integridade da pessoa como um todo, né? A dignidade da pessoa. Integridade física, psicológica. A autoestima de cada um de nós depende de uma série de fatores. E eu acho que a relação afetiva, área afetiva, é muito importante para o desenvolvimento da autoestima, para a manutenção de uma boa autoestima. e a mulher, realmente, ela, homem fala que mulher fala muito, chora muito, ri muito, mas também ama muito. Então, ela merece muito a guarda. Eu concordo. Em número, gênero e grau. Muito obrigado, doutora, pela excelente entrevista. Muito obrigado. Eu espero que o pessoal de casa tenha tirado bastante proveito, principalmente que diz respeito aos direitos, porque todo mundo merece ser feliz. Não é isso? Sejamos muito felizes. Se Deus quiser. Continuamos o programa para o próximo bloco. Não sai daí. Eu acho que eu vou ter que chegar em um mundo que eu não vi. Eu estou sentindo ordinário quando eu vejo o que eu quero. Como ser ao mesmo tempo forte e meiga, determinada e gentil, criativa e prática. Essa é a vantagem de ser mulher. Nascemos com a possibilidade de sermos múltiplas. Uma tarefa nada fácil, mas muito gratificante. Deixamos de ser coadjuvantes para assumir um lugar de destaque na sociedade. Hoje comandamos escolas, universidades, grandes empresas. Sem deixarmos de lado o cuidado com nós mesmas, com o marido, os filhos e a casa. Nossa existência é um testemunho de coragem e sensibilidade. Geramos vida. Enfrentamos o mundo. Batalhamos por aquilo que acreditamos. Mas vamos ser sinceras? Choramos sim. Afinal, só nós sabemos na pele as belezas e dificuldades de ser mulher. E é com nossa força e ternura que somos capazes de mudar o mundo. Vamos juntas construir um mundo de oportunidades melhores para todos. Chegamos ao terceiro bloco, o bloco final desse programa especial as mulheres. E como a parte final nós escrevemos a nossa cereja do bolo. Uma mulher bonita, bem sucedida, como todas as outras. Mas que optou por seguir sozinha a sua carreira. Sua carreira como empresário, não é isso nós? Exatamente. Aliás, Jenny, é interessante isso. Até não foi uma opção desenhada, foi uma opção cobrada. Então quando eu fiz minha primeira pós-graduação, muitas amigas diziam assim, meu marido não deixa eu sair. Outras, ai eu não posso, eu não tenho condições. Então eu falei, mas eu vou trazer um curso para vocês fazerem. Mas você não, quer voltar lá no inicio da sua trajetória, porque hoje você está bem sucedida, você é mãe, você é empresário, mas você começou como dentista. Sim, exatamente. Você ingressou na carreira de odonto, e dali você deslanchou para o ramo da educação, não foi isso? Foi exatamente isso. Quando eu formei odontologia, eu vim trabalhar em Sete Lagoas. Vim para ficar seis meses. Você é de São Paulo? Não, sou natural do sul de Minas. Sul de Minas. Sou de Machado. Mas eu vim de São Paulo porque eu havia feito a minha graduação em Presidente Prudente. E quando eu vim para cá, eu vim para ficar seis meses. Cheguei em janeiro e em março conheci meu marido. Bom, acabou o sonho de ir embora de Sete Lagoas. E comecei como profissional, comecei como empregada. Não comecei tendo meu consultório. Não tinha condições para ter meu consultório ainda. Comecei como empregada, comecei devagar aos poucos. Aí eu fui tendo meu consultório próprio e quando eu tive meu consultório próprio, eu resolvi fazer a minha pós-graduação. Era um sonho, eu queria ser ortodontista. E eu fui fazer ortodontista em São Paulo, porque em Minas não havia especialização de orto. Então eu fui para Campinas e fiz a minha primeira pós-graduação. Mas quais foram as dificuldades que você encontrou? Porque você começou do nada, mulher, fora de casa. Eu acho que existe uma coisa que se chama determinada determinação. Quando você tem determinação na sua vida, você vai arriscar. Você não está preocupada se você vai perder. Você está preocupada que você vai realizar. E você vai correr atrás. Então eu ia correr atrás do sonho de ser uma profissional especializada, de ter um diferencial, de proporcionar alguma coisa, que na época ser ortodontista era raridade. Então, para mim, era um sonho. Já era uma dificuldade. Já era uma grande dificuldade. Fora isso, os outros fatores que eu já falei do fato de ser mulher, do fato de morar fora. Agora, como é ser mulher num mercado tanto negocial como no mercado de ortodontia? No caso aí, especialização, que eu imagino que seria dominado por homens. Sim. Engraçado isso. Eu nunca me preocupo com esse fato de ser homem ou mulher, entendeu? Eu acho que quando há respeito da sua parte, você consegue respeito da outra parte. Eu sempre penso que quem impõe o respeito é quem quer que seja dado respeito a essa pessoa. Então, eu nunca me preocupei se tinha muito homem. Aliás, eu lido com muitos homens, entendeu? Inclusive, dentro de casa, né? Dois filhos... De quatro são três. Tem dois filhos que vão para o cinco. Então, o trabalho que dá. São muito bons. São trabalhadores, são incríveis. Então, quer dizer, a gente lidar com essa diferença de sexo, para mim, não é um problema. Lógico que o que a gente tem que ter é o que eu te disse. Se você tem determinação naquilo que você se propõe a fazer, o resultado que você obtiver vai te trazer tranquilidade, mesmo que você perca. Porque você foi capaz de correr atrás, entendeu? Então, o ganhar, para mim, é o realizar. Conta para o pessoal de casa, hoje, quais são os seus números. O que que você administra, hoje, enquanto quantidade de alunos, cursos. O que que você, hoje, de odentista, passou a gerir? Sim. Então, hoje a faculdade, a faculdade 7, né? A faculdade 7 Lagos, hoje ela tem aproximadamente 400 alunos na graduação. Na pós-graduação, nós temos, hoje, aproximadamente 2.500 alunos. Inclusive, hoje nós temos um conceito muito bom dentro do Brasil e fora também. Hoje nós temos alunos da Colômbia que vem fazer curso em 7 Lagos. Nós temos alunos da Venezuela, alunos do Chile, porque eles também querem buscar beber da fonte da sabedoria e do conhecimento. Você, hoje, administra um negócio que tem quase 3.000 clientes. Sim. E como é ser mãe no meio de tanta atmosfera negocial? Então, é a parte que eu mais me realizo. Porque o programa é só mulher, por isso que eu estou fazendo esse pingue-pongue entre adores dentista, adores aí gestora, mas também tem que pegar o lado de mãe. Sim. A melhor parte, para mim, da minha vida é essa. Porque é a parte da realização, de você transferir os seus valores para alguém. Os seus valores que você prima, a gentileza, a educação, a religiosidade, o respeito, o compromisso, o trabalho, tudo isso, você transfere fazendo, cobrando e ensinando. Então, eu penso que a minha maior realização é ser mãe. E como é ser gestora? Gestora é o mais difícil. Ser gestora porque a evolução é muito grande e constante, Juninho. Então, ser gestora significa atualizar constantemente. É você buscar todos os dias conhecimento dentro da sua área, ver o que as pessoas estão buscando fazer, entender o mercado, entendeu? E buscar, acima de tudo, a justiça naquilo que você faz. Porque administrar, qualquer um, eu acredito que pode administrar. Mas se administrar com justiça, é o que eu peço todos os dias. Como é ser esposa? Ser esposa também. Quantos anos de casamento? 33. Já passou com o perreiro nessa vida, hein? Sim. O mais deve estar com quantos anos? 32. 32, 33 de casamento. Formou há quanto tempo? Eu formei já tem... Eu formei 82, 82. 35. 35 anos de casamento. 34, 34, 35. Então, já está consolidado aí na vida. Já é uma história. Do lado de esposa. Como que é ser esposa por 33? 35 anos. É, 33 anos. Fora no amor. Fora no amor. Vamos pegar só a parte do casamento. Ser esposa também é um exercício que a gente faz todos os dias. É um exercício de aprender a calar, aceitar o outro. Até os defeitos você compreender e falar em outros momentos. Até a forma como a pessoa pisa, você já entende o que está passando dentro dela, né? Não é tão fácil também. Tudo é complicado. Mas eu aprendi uma coisa. Que é no ser familiar que você exercita todo dia o perdão. É o perdão de você ser perdoado e o perdão de perdoar o outro também. Então, quando você começa a perceber isso, aí você vê que a sua família é a mais bonita do mundo. A sua família te enche, te traz alegria, te traz contentamento. Lógico, te traz apreensão, te traz noites sem dormir. Mas a satisfação de ver que todos estamos crescendo juntos. Marido, filhos, inclusive eu. Quer dizer, eu brinco porque eu sou leonina, né? Esse leão já está manso de tanta caminhada. Mas se precisar, grita. Não, esse leão é manso, mas ele não mexe também não, né gente? Então, eu penso que a família é uma parte que nos sustenta, entendeu? É importante, é no seio familiar que o seu crescimento acontece. É muito importante a família, porque a família transmite, como eu te disse, valores. Como também transmite coisas ruins, qualidades e defeitos. E o importante não é disputar com o outro. Quando a gente é mais jovem, né? A gente diz, capaz que vai fazer isso comigo. Hoje você fala, capaz o quê? O que se faz o outro de errado, ela não faz para a esposa ou para o marido. Ela faz para si próprio. O erro é imputado a cada pessoa. Lógico que ele traz sofrimento, tristeza. Mas o erro não te agrega na tristeza e no que o outro necessita. Então, por isso, o perdão é importante. Eu dei uma volta aí em várias mulheres que compõem uma mulher só. Sim. Você ainda é muito nova, ainda tem muito para deslanchar. Mas hoje, você é uma mulher realizada? Eu, olha, eu estava até quando você me convidou para isso, eu refleti sobre isso, sabe? O que é realização? É profissional? É familiar? Não. Realização é um conjunto de toda a sua obra, de toda a sua existência e principalmente para aquilo que você plantou dentro de você, né? Os valores, a tranquilidade de saber assim, bom, estou semeando e estou subindo um monte todos os dias um pouquinho. Porque você não pode deixar de caminhar nesse mundo, caminhar somente na parte profissional. caminhar somente na parte familiar. Não. É um agregado de valores. Complementam, né? Sim. Eu me lembrei de uma passagem que eu não podia deixar de falar que você também já foi diretora de futebol. Já, já. Já foi presidente de futebol. Dois mandatos. Seis anos. Foi releito, então. Então, quer dizer que a gestão foi boa. Tem mais alguma coisa que você já fez que vale a pena lembrar? Se fale, assim, eu me sinto gratificada também em ter ajudado na fundação das mulheres, da cultura em Sete Lagoas, entendeu? Porque isso me encanta também. É um valor humano que se expressa a riqueza de sentimento, quer seja sentimentos de turbilhão, de paz, de tranquilidade, mas é onde a arte reflete muito na vida das pessoas. Você tem um papel forte no mundo da filotropia também. Apesar de você não falar, mas você organiza eventos beneficientes, ajuda de certa forma. Você é bem inquieta, né? Muito. Você é bem inquieta. Bastante. Você tem muito projeto para o futuro? Bom, a gente... Você já vai inaugurar uma nova sede que eu sei que você está construindo? Sim. Não tem neto ainda? Não. É o meu sonho. É, então eu tenho um. Esse é um sonho que nós alimentamos, né? Pois é. Ivan, eu sempre falo assim, acho que nós vamos ter que adotar um neto. É, mas então você tem muitos planos pela frente. Sim, temos bastante. Sabe o que eu acho que o que te impulsiona todos os dias é o sonho, é o sonho de realizar. Às vezes alguém diz, tua vida não está boa? Você não acha que está na hora de separar? Não. A minha vida já não me pertence mais. A responsabilidade que nós temos com os alunos, com os professores, com a saúde. A gente montou a nossa faculdade praticamente na área da saúde, né? Então essa responsabilidade faz com que todos os dias a gente tome o energético da vontade de trabalhar. Se você pudesse escolher, você votaria como mulher de novo? Com certeza. Mil vezes. Por quê? Porque eu vejo que não há empecilho em ser mulher ou ser homem. E como eu não experimentei o outro lado... Ele está muito realizado como mulher, melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Eu quero ser mulher. Porque também você fala para os 10 homens. Sem perder a feminilidade. Não, mas... Porque só faltava ser presidente de futebol, até aí já foi. É. Incrível. É verdade. Às vezes a gente faz coisas que... É. Já fui professora. Também... Hoje eu cuido da parte da pós-graduação. A minha paixão é a pesquisa, Juninho. Sabe? E hoje nós temos uma parceria com a USP. Na área da física, em laser terapia. Tem uma pesquisa que nós vamos agora complementar lá em Sete Lagoas. Uma substância, a curcunha, ela é uma substância, né? Extraída da terra, de uma raiz. E ela... Eles agregaram algumas outras substâncias. Numa amigdalite, você vai mastigar essa substância e ela vai corar o tecido lesado. Aí você trata, sabe com o quê? Com laser. Não precisa usar um antibiótico. Meu Deus, quando eu parei e pensei nisso, eu falei... Jesus! Olha como o senhor é bom de fazer isso! Você já tá em tempos da ciência também, né? Sim, porque... É aquilo que eu te disse. A pesquisa me encanta e você descobrir novas formas de trazer benefício à humanidade, ao ser humano, é riquíssimo. E nós temos já em Pausca um projeto aqui em Sete Lagoas, tratamento de câncer baso-celular. Também com laser terapia. É um tratamento relativamente simples e que, com duas sessões, comprovadamente, cientificamente, ela elimina o câncer baso-celular. Então, quer dizer, você... Hoje, um câncer baso-celular, dependendo da região, a cirurgia deforma a pessoa. E você poder fazer um tratamento sem deformidade e ainda restaurar a saúde daquela área é fantástico. Então, gente, o nosso sonho hoje é desenvolver essa pesquisa em torno da laser terapia, trabalhar em cima de mestrados mesmo, pra que a gente possa cada vez mais e mais se envolver nisso. Eu me apaixonei quando eu fui fazer meu doutorado. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo. E eu fiz na área da evidência científica. O que é evidência científica? A evidência científica é você comprovar que aquele tratamento, no caso de tratamento, ele é satisfatório e pode ser recomendado. Antes falava assim, ah, tomar um chazinho de manhã é bom. Ah, comer uma fruta assim é ótimo. Mas era dito, era... Teoria. Teoria. Sem comprovação com resultados práticos. Isso. E hoje você pode fazer isso em toda parte da ciência. Não significa só na medicina, na odontologia. Você pode fazer no direito. Você pode fazer em todas essas áreas a comprovação científica da maneira correta de agir. E nós hoje queremos continuar esse processo da evidência científica e trabalhar junto com a laser terapia. A laser terapia, gente, é fantástica. Assim, eu fiquei maravilhada do que eu vi sendo feito na USP, no Departamento de Física. Eu acho que você tem entusiasmo com tudo aquilo de novo que te apresenta. Porque o seu olho brilha. Você fala da família, o olho brilha. Você fala das coisas que vão vir, o olho brilha. Você já errou? Muito. Muito. Enri demais. Mas eu não fiz. Foi bom. Olha, sabe? Foi. Foi. Muito. Ele me ensinou. Ele me ensinou a buscar, a fazer o certo. Ele me ensina. O erro me traz a realidade. E, às vezes, eu estou no caminho errado e adoro quando alguém chega e diz. Você tem certeza que esse é o caminho? Esse caminho está te levando para isso e isso. que faz refletir e ter a paciência de refletir sobre a opinião e ver se é o melhor caminho. Eu não posso conversar demais com você, senão daqui a pouco nós vamos falar sobre NASA, bomba atômica, física nuclear, porque você sabe de tudo um pouco. Mas qual o recado que você dá? Porque você é bem sucedida familiar, é bem sucedida na profissão, é bem sucedida na opção, errou e é bem sucedida nos erros. Qual o conselho você dá para aquelas mulheres que estão começando o que você começou há 30 anos atrás ou aquelas que não conseguiram dar sequência, mas que querem sair do lugar? Olha, eu sempre digo isso, uma determinada determinação. Olha, você pode ser uma dona de casa, mas com determinação. Não ser uma dona de casa aborrecida, mas ser uma dona de casa alegre, valorizando o que tem, dando qualidade ao seu lar. Você pode ser um excelente cientista, mas com determinação, com objetivo. Porque tudo que você colocar, determinação na sua vida, você vai realizar. Você vai realizar, talvez não na amplitude que você sonhou, mas o pouco que você realizar vai te trazer contentamento. Por isso é o brilho no olhar, porque não fiz grandes coisas, mas o que eu venho fazendo me traz satisfação, me traz alegria. O resultado agrega valores. E tudo que agrega valores, não só a você, mas que reflete no outro, faz o outro crescer, faz o outro ser feliz, é isso que te traz contentamento. Mas você sabe que tamanho é questão de ângulo. Talvez o pouco para você tenha sido muito para outras pessoas, ou talvez o que você achar que é pouco permita continuar fazendo. Com certeza. A gente vai agradecer pela aula, não só pela entrevista, viu? Foi um prazer enorme e em nome de todas as outras mulheres, aquelas que estão assistindo, queria te parabenizar pela história de vida. Muito obrigada. E parabéns a todas as mulheres, né, que lutem para ser mulheres. A gente não precisa fazer revolução de classe, basta a gente ser mulher. É, porque vocês além de forte, dá aquele olhazinho assim de gatinho em casa da mudança, já derrubam os homens tudo. Eu acredito mais ou menos nisso. Basta que mulher quando quer ninguém segura. Exatamente. Com essa figura ilustre encerramos esse especial Mulher. Gostaria de agradecer a todas as participantes. A doutora Yasmin, né, a nossa querida amiga Denise e agora aí a nossa amada Doris. E espero você na semana que vem, no próximo programa. Tchau.